E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, peço pra você que, por favor, se não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, demorou? E aí, mo? Alessandro, vice-presidente da Argentina rodou, hein? Cristina Kirchner. Pena que não foi o presidente, hein? Não, porque o Alberto... É, também, ia trocar o Alberto pela Cristina, seis por meia dúzia. Mas acontece que a turma do L tá... Notas de repúdio. Notas de repúdio. Todo mundo tá com os dedinhos sangrando de tanto digitar... De tanto repúdio. Injustiça. Invejosos. É culpa do Moro. Inocente. É culpa do Moro. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cristina Free. Dilmou, a Cristina Dilmou, né? Dilmou. Mas é que no caso da Cristina, o bagulho é mais louco do que da Dilma. Mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês direitinho essa treta aí. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha. O canal Sol Indio Music. Esse canal que é o canal que faz você dormir melhor. Que faz você relaxar até estudar melhor. Como que ela faz isso? Ela faz isso utilizando música celta. E sons da natureza. É aquele som que faz você relaxar. Que faz você prestar atenção aí nas suas aulas. Queria pedir pra você que viesse aqui no canal da Solzinha. Olha só o último vídeo dela aqui, ó. Transporte sua mente para um lugar calmo e relaxante. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, Alessandro. Ó, vou usar o celular aqui porque minha pauta está aqui. Então, vou ter que ficar cara celular, cara celular. Vou usar a matéria da Gazeta do Povo, que diz o seguinte. Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão e inabilitação para cargos públicos. Mas ela é a vice-presidente, não é, meu nego? É, boa pergunta. E o que que acontece? Como é que fica agora? Com o cargo, com o carguinho dela. Como é que fica agora? Ela é a vice-presidente em exercício. E aí? Em exercício, exatamente. Aí aqui temos o seguinte aqui, Alessandro. Amigaça do Lula, hein? Amiga, não. O quê? Teve aqui, ó. Compadre e comadre. Líderes de esquerda criticam a condenação de Cristina Kirchner. Alberto Fernandes e outros grupos políticos da esquerda da América Latina se solidarizam com a vice-presidente condenada por corrupção. Aqui é a Revista Oeste. Pois é. Carregou no título, hein? Temos aqui a matéria da Folha de São Paulo que diz Justiça persegue líderes como Lula e eu, diz Cristina Kirchner, um dia antes da sentença que pode levá-la à prisão. Então, aqui foi um pouquinho antes. Aí é que tá. Como é que será que é a justiça lá na Argentina, né, mano? Nós temos o tweet aqui de Gleice Hoffman, em apoio à Cristina, que diz o seguinte. Todo apoio à companheira, e marca a Cristina, vítima de perseguição e politização do judiciário. O PT está ao seu lado. Força, a verdade vencerá. Esse aqui é o pronunciamento do pessoal. É isso, Alessandro. E aí, será que ela será presa? Não sei, mano. Seis anos de condenação? Se fosse no Brasil, se fosse no Brasa, eu diria que não. Tá ligado? Mas na Argentina, na Argentina eu não sei, né, mano? Não sei se na Argentina vai rolar. Mas no final das contas, o argentino tá fudido. Não vai dar nada. Vai dar nada, vai dar nada, nego. Essa é que é a parada. Não vai dar nada. Porque vai continuar Alberto Fernandes. Alberto Fernandes já tá se provando um lixo de presidente da República. Tá ligado? Ele tá mostrando pro país que nós somos a Argentina amanhã. Entendeu? É isso que ele tá mostrando pra nós. Ele tá falando, ó, nego, você quer saber como vai ser o Brasil? Dá uma olhada em nós aqui agora no presente. Se ela for presa, se a justiça dela for que nem a justiça daqui, ela nem vai presa. Se a justiça lá for um pouquinho mais severa, é capaz dela ficar, sei lá, seis meses? Ficar muito? Ficar muito vai ficar seis meses, Adriana. De acordo com a decisão, ela participou de... Vamos colocar aqui. Não é mais possíveis, né? Porque você tava sendo condenada. Então eu vou usar as palavras aqui da Revista Oeste. De acordo com a decisão, ela participou de fraudes em licitações em obras rodoviárias durante os seus dois mandatos como presidente da Argentina, entre 2007 e 2015. Então é por isso que a Cristina caiu, Alessandro. Rodou. Só por isso. Cristina rodou. Só por isso. Olha o estado da Argentina e você vai entender que não é só por isso. Tem muito mais coisa. Nossa, não ri não, hein? Para de rir do argentino. Para de rir do argentino. Daqui a pouco é a sua vez. Tá ligado? Daqui a pouco o argentino vai rir de você. É isso, filhão, mano. Bagulha lá, mano. E corrupto. Corrupto nessa galera anti-horária. Tem para todo lado, filho. Para todo lado aqui da América do Sul. Por isso que a gente tá nessa bosta que a gente tá. Entendeu? Tentando nadar no Rio Tietê. O que a gente faz hoje é isso. É nadar no Rio Tietê, tentar ficar o máximo possível com a cabeça para fora. Tem uma galera que já morreu afogada, já tá no fundo do Rio Tietê. E pouca gente tá tentando, pelo menos, ficar com a cabeça para fora. E os argentinos, pelo visto, já estão, a maioria já, inflação de cinquenta e tantos por cento, hein, nego? Imagina isso. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Forte abraço, Cristina. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens. O canal do Maurílio, que mostra para você aí não só como você pode reciclar o lixo da sua casa, mas também fazer uma moeda com esse lixo. Você pode vender, você pode comprar, você pode montar o seu ferro velho, ou às vezes vender a reciclagem da sua empresa. Olha só quantos vídeos ele tem aqui explicando como se separa, como faz para montar um ferro velho, como faz para adquirir clientes, tipos de reciclagem. Vem nesse último vídeo dele aqui, ó. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante para que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis.